Uma outra pergunta aqui, masturbação é pecado? Eu penso que quem me perguntou está falando de masturbação dentro do casamento entre homem e mulher. Veja só, quando se fala em masturbação, logo subentende que é a busca de um prazer solitário, não é? Ela ou ele, porque se a manipulação dos órgãos genitais acontecerem no processo do encontro e do diálogo sexual, não é masturbação. Subentende masturbação que é a busca do prazer de forma solitária. Quando Deus pensou em sexo, ou melhor, quando Deus nos fez seres sexuais, ou seja, quando Deus colocou em você, em mim, nós, essa bênção chamada sexo, e quando ele instituiu o casamento, ele estava pensando no prazer dos dois. Ou seja, sexo é para ser praticado entre duas pessoas que se amam, comprometidas, aliançadas, certo? Pessoas que se assumiram a partir do casamento. Deus não pensou em prazer solitário e egoísta. Não, Deus pensou em duas pessoas se encontrando sexualmente para uma dar à outra prazer sexual. Por isso que a masturbação não é uma saída, não é uma solução para atender uma necessidade da mulher ou do homem. É claro que como, de repente, uma diz assim, mas meu marido é caminhoneiro, viaja, fica muito tempo fora de casa, e de repente, se eu me masturbar pensando nele, ou ele se masturbar pensando nela. Olha, como medida paliativa pode até, no momento, resolver. Mas não é a melhor maneira de você solucionar essa questão, ok?